Em nada ponho a minha fé Se não na graça de Jesus No sacrifício remidor No sangue do bom reventor Seu juramento é muito leal A briga-me no temporal Ao vir cercar-me a tentação É Cristo a minha salvação Cristo é a rocha em que firme está A minha fé na aflição É Senhor salvador Assim que o seu clarim soar Irei com ele me encontrar Me alegrarei na redenção Com todos que no céu estão Cristo é a rocha em que firme está A minha fé na aflição É Senhor salvador Cristo é a rocha em que firme está A minha fé na aflição É Senhor salvador A minha fé na aflição É Senhor salvador É Senhor salvador Cristo é a rocha em que firme está A minha fé na aflição É Senhor salvador Cristo é a rocha em que firme está A minha fé na aflição É Senhor salvador Esquimus Esquimus